Olá, Maria Cândida, do Arquiteto da Paisagem, e hoje eu quero te fazer uma pergunta. Você tem medo de se planejar? Bem, eu recebo muitas mensagens de pessoas que ainda se sendem com medo de se planejar, por mais que saibam a importância que o planejamento tem, mas o que elas me dizem é que elas não conseguem definir de fato o que é sucesso ou não tá claro pra elas qual é o sonho, qual é o propósito delas, e por isso elas não conseguem se planejar. E aí o que acontece é que elas se sentem frustradas, elas se sentem perdidas e acabam gastando rios de dinheiro com terapia, tentando encontrar onde é que estão errando e infelizmente acabam se perdendo e sem encontrar onde podem acertar. Então, eu queria trazer pra vocês uma reflexão com relação à nossa situação atual, né? A gente tá num ritmo de vida muito acelerado. A mudança das coisas acontece de uma velocidade imensa. E aí, o que é que acontece? A gente tem muita dificuldade de manter o equilíbrio e o senso de direção. Só que isso não impede de que a gente continue tentando, né? Nós estamos lutando diariamente em busca desse propósito satisfatório e em busca desse senso de direção, ou seja, em busca desse sonho, desse sucesso, do que é sucesso de fato pra gente. E aí, o que acontece nessa busca constante e incessante é que as pessoas não percebem que a jornada pode ser mais importante do que o destino, né? Só que tem uma questão. Se você não tem o destino, se você não sabe onde você quer chegar, não existe a jornada. O que acontece é que você acaba perambulando pela vida. E aí, desde que a gente se entende por gente, a gente fica perseguindo nossas metas. Mas, na maioria das vezes, em algum momento, a gente se vê envolvido por dilemas e angústias. Na verdade, aquilo que a gente realmente quer, muitas vezes ele é sufocado pelas expectativas daquilo que, em nossa opinião ou na opinião dos outros, deveríamos querer. Começamos, então, a duvidar dos nossos sonhos. A desconfiar das nossas motivações e a nos perguntar aonde vamos e por que vamos pra esse lado e não pro outro. E aí vem esse medo que trava, que paralisa e você não sai do lugar. Não sei se é o seu caso ou se já foi o seu caso. Mas, comigo também aconteceu assim. Por muitos anos, eu me sentia frustrada. Mesmo tendo certeza que estava fazendo aquilo que eu gostava, isso provavelmente acontecia por não me sentir realmente valorizada. Você se sente valorizado pelo seu cliente? Só que comigo, até o momento que eu descobri que eu não era valorizada porque não estava realmente claro pra mim o que eu fazia e quais os benefícios eu proporcionava pros meus clientes, era exatamente esse o X da questão. Então, quando eu descobri isso, aí, minha amiga, tudo mudou. Eu comecei, pra que eu conseguisse descobrir, eu comecei a mergulhar fundo no autodesenvolvimento e buscar, de fato, a minha essência, aquilo que eu acredito e aquilo que eu realmente quero pra mim. Fiz cursos e mais cursos que me ajudaram não só a ter clareza do meu propósito, mas também eles me mostraram que o valor que eu quero, que eu gero, de fato, na vida das pessoas. O valor que eu quero passar é o valor que eu quero gerar na vida das pessoas. Isso é que me move, isso é que realmente me motiva a seguir em frente. Ajudar outras pessoas a encontrarem a sua essência e, a partir daí, elas vão melhorar a cada dia e, com isso, vão melhorar também o mundo que vivemos. Pois é, pessoas confiantes e convictas do seu propósito, elas podem, sim, transformar lugares e mais pessoas. Então, eu queria que você começasse refletindo sobre isso, que você trouxesse nesse vídeo de hoje essa mensagem, tentar se estrair aí de dentro de você exatamente qual é a sua situação hoje. Está claro para você o que lhe move hoje? Está claro para você exatamente o que é sucesso? Está claro para você qual é o seu propósito real com o que você faz? Ou você se sente perdido? Não tenha vergonha de realmente dizer não, Cânida, eu estou perdido. Isso não tem nada de errado, né? Pode ser uma situação atual hoje sua. E aí, o que eu quero que você faça com isso é que você traga esse momento como um momento de reflexão para trazer a presença em você da sua situação atual, certo? E é isso, gente. Queria que você respondesse aqui no comentário desse vídeo e vamos conversar sobre isso um pouco mais. É um tema bem interessante que no dia a dia, corrido da nossa vida, a gente acaba passando despercebido. Coloca aqui nos comentários se você realmente sabe o seu propósito, se você sabe o que é sucesso para você ou não. Se você ainda está aí perambulando pela vida baseado no que... fazendo aquilo que os outros acham que é bom para você e não naquilo que realmente você acha. Beijo grande! Até o próximo vídeo! Tchau!